Mais um bloco no ar e a gente está pensando em você, mulher antenada. E eu trago agora o mestre Binho Dutra para mostrar dicas de maquiagem, tendências e muito mais. Segue daí, Binho. E não para de ter novidade nesse primeiro programa de 2019. Eu recebo aqui agora o mestre dos pincéis, meu irmão, meu camarada, não posso xingar, mas um mega profissional. E é meu fotógrafo viciado dos paparazzi, produtor, maquiador. O meu mago Binho Dutra aqui comigo nesse primeiro programa. Irmão, que saudade de você. Saudade minha também. Que coisa boa. Que filhominha linda, minha paparazzi. Mas ela fica feia ela, né? Gente, olha o meu rosto dela. Quando você gritou linda é onde? É muito feia ela, coisa rolosbinho. Olha só. 2019 exigem tendências de cores. E dizem que o coral é a cor predominante. É quente. Exatamente. Vibrante. Isso. Metalizada. Luz metalizada. Dá para eu sair de dia e ir para a praia de metalizados? Não é tão aconselhável. Mas se você tiver disposição para encarar a luz, vai. Eu acho que a liberdade é que fala. Obviamente que a gente tem que entrar num bom senso. Mas mesmo com metalizados a gente consegue dar um truquezinho para dar uma corzinha e não gritar tanto. Entendeu? Mas o ideal é que não esteja nem maquiado para ir à praia. Mas se for, porque dá uma corzinha, porque tem uma olheira. Eu estou falando isso com você, Kistler. Gente, eu ri muito. Eu estava na praia. Eu vi uma pessoa do meu lado. Eu estava sentado. Beleza. Eu não tenho nada com a ver dos outros. O meu sentido sou eu. Aí eu cheguei. Estou vendo uma mulher, gente, com uma sombra prateada. Mas aquilo gritava. E o biquinho era dourado. E o chapéu prateado. Você acha que isso está certo? Se ela gosta... Eu não tenho que falar nada, né? Mas tudo bem. Vamos falar das cores? Mas está valendo, porque ela teve a personalidade dela ali aplicada. Aquilo me chocou, mas para ela não chocou. Sim, e ela se pôs numa condição de assumir o que ela é. Claro. Não fica tão bem vista aos olhos alheios. Principalmente quem não entende. Porém ela encarou, tipo, eu fiz isso. Levei minha vaga. Eu não vou encarar a pedrada. Entendi, entendi. Saquei. Tipo assim, Fábio Abud não se mexe, tá? Olha só. Kirsten, que tipo de maquiagem Kirsten está? A gente veio hoje nesse programa falar de maquiagem de verão, tá? Isso. Porque tem muitas cores que estão em evidência agora. Inclusive, eu vou mostrar para vocês algumas imagens que a gente separou, hein? Que o Bim separou para a gente mostrar. Vamos falar de cores agora, Bim? Neon nunca teve tão em ebulição. É a volta dos anos 80, 90, 2000? É. Vem o metalizado, que é total anos 80. Vem o neon, né? Tá aqui, ó. Laranja, verde, limão, amarelo e pink. Rola com força agora? Com força. Até o azul flúor está vindo. O azul flúor? É. Todos estão em essas cores cítricas. Esquentes, né? É. Estão vindo com todas as forças. Está assim, uma brincadeira de cores. Engraçado, Bim, que a gente está falando de maquiagem em específico no momento. Mas vocês podem ver isso. Na moda também as vitrines estão todas neon. Sim. Vitrine, roupa. Acessório. Acessório, obviamente. Vitrine e roupa, está ligado, né? É o que dizer a vitrine. O que é que? Tudo, tudo está muito vibrante. Verdade, verdade. Entendeu? Está todo mundo chamando a atenção para as cores. Não tem uma imagem que vocês vão ver aí agora, tá? Aí foi falta. Essa coisa do vibrante. Ó, o metalizado está vindo com... Foi a era mate dos olhos. Agora, a era com aquela cor opaca, nude. Uma coisa mais sóbria. É, sequíssima agora está vindo o metalizado para os olhos. O glitter deixou de ter aquele preconceito de carnaval. E veio para a maquiagem no dia a dia. Veio para a maquiagem. Obviamente que tudo pontuado. Claro. É, iluminador cresceu, né? Para dar viço à pele. Certo. Só que tem uma vírgula aí. As pessoas não estão sabendo usar o iluminador. Por quê? Porque o iluminador, se você não souber usar, o que vai acontecer? Ele vai berrar demais. Você vai ficar com cara de oleosa. Verdade. Entendeu? Porque se não está, não está iluminada. As pessoas precisam identificar o que é uma maquiagem para aparecer no YouTube, para mostrar bem onde que é o ponto de iluminação e a maquiagem para você fazer a coisinha usual, né? Você pega um iluminador, vem aqui, ó, no arco do cupido, ilumina. Se você sobe um pouquinho, vai aparecer meleco escorrendo no nariz de longe. Verdade. Verdade. Entendeu? Verdade, verdade. O iluminador e o contorno, eles têm que função? O iluminador, ele vai trazer tudo. Ele vai dar volume, o iluminador. Certo. Então, onde você passar, vai trazer para frente. Então, se a pessoa tem um queixinho lá atrás, você passando o iluminador, o que vai acontecer? Ele vai trazer para frente. Vai crescer um pouquinho. Agora, se a pessoa tem um queixinho aqui na frente, você vai passar iluminador, vai virar cepacol. É verdade. Não é? É verdade. Então, vamos todos ponderar. Maçã, sempre é bom ter, entendeu? Você usou metalizado nos olhos de Kisla. Usei, tanto nos olhos, quanto aqui na iluminação, usei o metalizado também. E um pouco de glitter, para dar essa pegada mais coral. Então, entendendo, entendendo. Entendeu? Está uma maquiagem bem clássica. É. E, iluminação e nariz. Gente, pelo amor de Deus, cuidado com a iluminação na bolinha do nariz. O que acontece, amigo? Vira uma palhacinha. Entendeu? Então, ah, estou no YouTube, estou vendo isso. Faz o discernimento. Eu canso de falar. Quer saber, de tendência de moda, seja na maquiagem, seja na roupa, seja no cabelo, olha o tapete vermelho. As pessoas mais competentes do mundo assinam aquele visual. Ah, Binho, não vai ter erro porque eles são competentes? Sim, todo mundo é suscetível ao erro. Claro. Mas o tapete vermelho, você não vê uma maquiagem fora do ponto. Pelo contrário. É quase uma coisa nascia assim. O tom de pele influencia muito na hora de maquiar, não? Sim. Fazer uma pele errada, você acaba com toda uma maquiagem. A questão é lourinha, tem uma pele clara, então tem que ter uma maquiagem diferente. Exatamente. A pessoa tem uma pele errada. Sim. Você tem que ter todo o cuidado para fazer a iluminação, para fazer a profundidade, para dar todo esse contorno na maquiagem. Na pele negra você tem uma forma de fazer, na pele clara você tem outra. Entendeu? Então tem que ter esse contraponto e você entender. Não é porque eu vou usar... Tem uma... Chegou uma moda agora que a gente usava lá atrás, há 10 anos atrás. Mas agora as blogueirinhas de maquiagem... As que se dizem formadoras de opinião. É. Estão usando o delineador infinito. Eu já vi. Esse delineador infinito, ele tem uma função. Só que as pessoas não usam por conta da função. Usam porque alguém diz... Que é a modinha. Que é a modinha. Ele é muito bom para quem tem um olho caidinho. Aquele olhinho de Angélica, triste. Sei. Então, quem tem esse olhinho triste, fez o delineador infinito... Levantou. Você vai levantar. Por quê? Você cria um triângulo e o final você escuma com preto. É uma função 3D, mas não me engano. É isso? É. Você, ó... Tá, na mesma hora eu levanto o olhar. Essa é a função. Entendi. Quem não sabe. Olha só, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Se eu ver mais aí agora... Ó, tem o vintage, que é o resgate das décadas de 50 e 60 que trouxe de volta. O delineador de formato de gatinho e a máscara para as filmes reforçadas. Você curte essa tendência? Amo. Eu acho que eu fui o primeiro a usar gatinho em campos. Você já fez paparazes de gatinho antes, né? Já. Eu uso gatinho desde 2006. Contorno invertido. Olha a imagem. Blush iluminador nas cúbras em maçã do rosto em formato C. Usado demais na década de 80. Como é que tá de volta? Isso aí. Você falou no início. Tudo volta. Tudo volta. E não é cafona, né? Não. Não, por quê? O que que acontece? É uma pessoa que tem um grau de influenciar a mais, que grita a tendência e todo mundo acompanha. Tipo assim, de tua moda aconteceu? É, tipo roupa. Você acha que a renda voltou porque todo mundo queria usar renda? Nada, porque lá na China deve ter um monte de renda encalhada. Então vamos botar no mercado e vira moda. Adorei, adorei, mas é... Olha o outro aí, ó. Brilho. Depois do glitter é a vez dos cristais tridimensionais aplicados em alguns pontos do rosto. A proposta é realmente mais pan. Mas também um efeito não é só pra carnaval. E aí? Então, tem que ter muito cuidado. Porque você, de repente, não está na Índia. Entendeu? E você vai botar um cristalzinho nos olhos. Tem que ser um toque, mas fica... Em algum momento pode ficar duvidoso. Entendi. Então cuidado sempre, né? Cuidado. Outro aí, ó. Gloss. Anos 2000 de volta na ponta do pincel. Ele vem como contraposto dos mate. Quer o visual mais limpo? Aposte no gloss. E é isso mesmo? Isso. O gloss veio pra tirar toda essa coisa do batom mate, que deixa a boca seca e tal. Você usa o batom mate, uma boa. Quem não tem o gloss colorido, usa o batom mate com o gloss em color. O que que você tá usando aí agora? É um batom mate, onde eu entrei. Ó, esse gloss não tem nem tanta cor. Ele é quase em color. Ele realmente não interfere, mas deixa esse vício na boca. Dá um brilho diferencial. Muito interessante. Dourado. É quase um pigmento. Mas ele ainda está em formato de glitter, mas bem fininho, pra não agredir, né? Ficar esse olhar suave e com aquele leve brilho. Como uma maquiagem dessa aqui, você tá pronta pra que tipo de ocasião? Uma noite de verão. Aquela noite mais quente. Isso. Aquela pra impressionar o boy. E não perdendo os traços naturais. É, porque a beleza da menina é dela, tá, gente? Olha, é linda demais. Quer dizer, é um ensaio dela feito por bico. Tá aqui, ó. Fabiaburde.com. Tá lá, procura aqui se ela me amar. Bem caliente. Bem caliente mesmo. As borboletas fluíram ali, né? Demais. Se preparem, que no final do programa eu tenho os paparazzo 2019, o Março Manhã e a Milene Martins, que o Binho fez com você semana passada. Só pra não perder a piada. O sapo virou até príncipe. Pois é. No jardim. É verdade. Cara, olha, só a gente nas internas aqui que entende essas mercadorinhas que a gente fala, tá? Binho, pra agradecer a você, tá? Obrigado, amigo. Deus abençoe sua carreira. A nós todos. A mais sucesso. A nós todos. Dizendo essa pessoa do bem, amiga, querida, leal e acima de tudo, sincero. Porque o que eu mais admiro das pessoas é a sinceridade. A gente precisa ser. Eu acho que o mundo, pra 2019, o mundo precisa de sinceridade e lealdade. Poucas pessoas entendem. Menos conveniências. Com toda certeza. Meu amor, muita sorte pra você também. Um ótimo ano. Beijo, beijão. Beijo. Tá lendo aqui, ó. Mandando ver, tá? 2019, tem muita novidade. Bye, Binho Dutra. E muito paparazzi. Já agendou o seu vestibular na faculdade Redentor? Ainda não? Tá perdendo tempo. Olha só, gente. O site tá aqui na tela. Redentor.edu.br. Você pode agendar, inclusive em breve eu vou receber aqui, os coordenadores da Redentor. Tanto em todas as unidades, tá? Vamos falar de cursos a distâncias, pós-graduação, os novos cursos de medicina veterinária, jogos digitais e medicina. Então, você se prepare que eu vou trazer uma galera bacana da Redentor, que vai com certeza mandar muito bem. Olha só, vestibular, dia 17 de março, em Itapiruna. De 16 de março, desculpa, em Itapiruna. 17 de março, queimados, Paraíba do Sul e Campos, Goitacazes. Se vocês quiserem maiores informações, dá uma ligadinha para 22-988-414488, tá? Ou então, entra no site ou nas redes sociais, tá aqui na tela, ó. Manda um direct lá no Instagram, que a galera do marketing responde na hora. Dê um play na sua vida. Redentor, a única que forma amigos e profissionais. Show de bola? Próximo bloco, eu tô de volta. Próximo bloco, eu tô de volta.